as orientações para vocês, tá bom? E eu acredito que a gente esteja já transmitindo através do YouTube. Então, se vocês tiverem alguém que gostariam de assistir ou algo do tipo, tá bom? Só pedir para entrar no YouTube e se inscrever no Piquiúva, tá bom? Isso, no canal do Piquiúva que vai aparecer. Vou deixar depois o link de presença no chat, mas eu aviso vocês mais à frente, tá bom? Então, parabéns a todos que conseguiram chegar aqui no meio da pandemia com um monte de coisas para serem feitas e desejo uma boa sorte. Com você, Letícia. Ô, Larissa, só um minuto. Então, já falou para a menina que pode se transmitir no YouTube? Eu avisei a ela, acredito que já esteja transmitindo. Tá bom, então eu vou começar aqui com as orientações para começar o trabalho. Então, gente, todo mundo vai ter dez minutos para apresentar o trabalho, como o Cristiano falou, e no final desses dez minutos a gente vai ter mais cinco para debater sobre o assunto, tanto os colaboradores quanto os alunos e os avaliadores também. Os avaliadores já receberam um link para avaliar os trabalhos. e no final de cada trabalho eu vou pedir para o grupo ligar a câmera. O trabalho vai ter que ser feito de câmera ligada também. E no final do trabalho a gente vai tirar um print da tela com o primeiro slide do trabalho, tudo bem? Mas eu vou lembrando enquanto isso. Qualquer dúvida é só falar comigo, tudo bem? Eu comigo também, tá, gente? Está aí o chat isolado. Isso, com a Larissa também. Fiquem à vontade. Eu posso dar uma orientação para vocês? Para facilitar até mesmo as avaliadoras, quando vocês forem apresentar o trabalho, além do título, que vocês puderem falar a numeração e o curso, que eu acho que são importantes para elas na avaliação. E o campus também. E o campus. Então, curso, campus e número do trabalho. Ok? Que aí ninguém fica com a nota trocada. Então, vamos começar. Segundo a ordem do slide, nós vamos começar com o trabalho. A colostoterapia, Felipe, tudo certinho. No processo de maturação do sistema imunológico do pré-termo. Com a aluna Karen. Por gentileza. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Só um momento para a gente compartilhar a tela aqui. Ok, boa tarde. Boa apresentação. Obrigada. Está aparecendo para vocês a tela inteira? Sim. Sim. Tá, posso começar já? É só ligar a câmera. Ah, não foi não? Não. Está aparecendo? É porque quando eu compartilho, eu não consigo visualizar. Eu estou te vendo. Estou te vendo. Ah, que bom. Então, vou começar, porque o tempo é curto. Boa tarde a todos. Eu me chamo Karen. Eu sou aluna de enfermagem do oitavo período. Eu fiz esse trabalho junto com a colaboradora Jaine. Que é da Unifeso. Sob orientação da professora Bilene, do Nascimento Gouveia. O trabalho é intitulado como a colostoterapia no processo de maturação do sistema imunológico do pré-termo. Bom, a promoção do aleitamento materno, ela representa uma importante estratégia de saúde pública, né? Na prevenção da mortalidade de infecções em recém-nascidos. Com isso, o aleitamento materno, ele é considerado um padrão ouro, porque ele mantém um elo, mãe e bebê após o nascimento. E ao nascer, o sistema imunológico da criança, ele é muito imaturo. O intestino é escasso de uma microbiota e apresenta uma muposa intestinal bem sensível. Fazendo com que seja necessário que o recém-nascido receba uma proteção de fora, né? Uma proteção exógena, que é conferida através do leite humano. Sabendo que a amamentação é a melhor estratégia para a proteção e nutrição dessa criança, ela deve ser estimulada, visto que o aleitamento materno, ele protege as membranas da mucosa, do trato gastrointestinal, contra as infecções neonatais. Ele também produz bactérias probióticas, que vão estimular a síntese e a secreção da imunoglobulina IGA, que está presente em abundância no colostro. A lactação vai passar por três fases, sendo a primeira caracterizada pelo colostro, que é produzido em até cinco dias após o parto. E esse colostro, ele é um píquido mais amarelado, viscoso, produzido numa pequena quantidade, mas ele é muito rico em propriedades imunológicas. Ele tem lactoferrina, tem neocócitos, citocinas anti-inflamatórias. Com isso também, a colostroterapia, ela vai consistir na administração de pequenas gotas de colostro na mucosa oral dessa criança, de forma que ela vai ser absorvida pela mucosa, vai formar uma barreira protetiva e fortalecer o sistema imunológico. Além disso também, essas crianças, elas costumam ficar muito tempo hospitalizadas nos seus primeiros dias de vida e com isso aumenta o risco de infecções, né? Devido aos procedimentos invasivos. Também ela acaba tendo a falta do acesso ao leite humano para poder conferir essa proteção dela. Os objetivos desse trabalho, o objetivo geral, é apresentar a importância da colostroterapia para a saúde do recém-nascido, na estimulação do sistema imune do prematuro acerca das infecções neonatais, e os objetivos específicos são verificar a microbiota do colostro como probiótico natural e identificar a importância da administração de colostro para a microbiota intestinal do recém-nascido. O método adotado para o estudo foi o desenvolvimento da pesquisa, né? De revisão integrativa de literatura, e para apreender as informações, utilizou-se a questão norteadora, qual a importância da adesão da terapia colostral para a manutenção do sistema imunológico do prematuro. Nesse estudo foram incluídos artigos publicados no período de 2011 a 2021, na língua portuguesa, todos eles listados na base de dados BDEM, Fililax e Medline, e o acesso foi feito através da Biblioteca Virtual em Saúde. Para os critérios de exclusão foram os textos incompletos, em outros idiomas, com duplicidade na base de dados, e os títulos que não condiziam com a temática do estudo, e também foram utilizados os descritores para fazer a busca na base de dados, prematuro, colostro, sistema imunológico e amamentação. É, no total, a busca resultou em 980 artigos, após a leitura dos títulos foram excluídos 941 artigos que não condiziam com a temática, logo foram selecionados 39 artigos na língua portuguesa, destes, quatro foram excluídos por motivo de duplicata, que vocês podem ver aqui, nessa parte de baixo, e seis por outras razões que não condiziam com a temática do estudo. que não contribuíam, né, os resultados. Com isso, foram recuperados, né, obteve-se a recuperação de nove artigos para poder compor a discussão desse estudo. Do total de artigos selecionados, 56% foram publicados no ano de 2013, 2014, 2016, 2017 e 2018, os outros artigos, 22% foram no ano de 2019 e outros 22% no ano de 2020. Então, com os dados achados, pode-se observar que a administração do colostro nas primeiras horas de vida é super benéfico para poder reduzir a mortalidade neonatal, porque ela vai conferir uma imunidade passiva da mãe para o filho, e através dos componentes presentes nesse colostro, vai ocorrer o desenvolvimento essencial para esse recém-nascido, né, e é possível constatar a formação de uma barreira intestinal que impede a entrada de patógenos que causam infecções. Além da redução de infecções neonatais, a terapia colostral também, ela ajuda a diminuir a necessidade de hospitalização prolongada, ela aumenta a expectativa de vida do recém-nascido, uma vez que ele favorece o crescimento intestinal e tem um efeito imunomodulador do intestino. Também contém citocinas pro-inflamatórias, que vão auxiliar no ganho de peso, e também é considerado eficaz na prevenção de enterocolite necrosante, que superacomete recém-nascidos prematuros que estão doentes. Em alguns recém-nascidos prematuros de baixo peso, infelizmente não é possível ofertar o aleitamento materno, né, por conta das intercorrências perinatais que acontecem, então eles acabam recebendo uma dieta interal e não tem contato do leite com a orofaringe e com as suas propriedades, né. Então, com isso, uma possível alternativa é ofertar esse colostro, administrando pequenas doses direto na boca do prematuro para ser absorvido pelas mucosas, uma vez que os prematuros têm uma imunodeficiência associada à imaturidade do trato gastrointestinal, então, sendo ofertado nas primeiras aulas de vidas, esse colostro vai proteger e fortalecer o sistema imunológico do recém-nascido a curto e longo prazo. Então, a colostroterapia vai alertar que ela é uma prática bem tolerada, principalmente em recém-nascidos prematuros, então não há perigo de fazer essa administração, então também é por isso que é incentivada a amamentação em livre demanda. Em relação ao aleitamento materno, foi possível identificar que as crianças que são submetidas a essa terapia colostral, elas tiveram maior taxa de aleitamento materno na auto-hospitalar e uma diminuição significativa da sepsiclínica, melhorando a sua condição de saúde. Os estudos também mostraram que se faz presente no colostro bactérias como estreptococcus, bífidosbactérias, estafilococcus, bacteroides, e são bactérias boas, né, que reduzem a resposta inflamatória sistêmica e agem como probióticos naturais para essas crianças. Então, para concluir, né, atendendo os objetivos propostos do estudo, permitiu evidenciar que a terapia colostral é uma prática segura e favorável na redução de infecções neonatais, e os principais beneficiados dessas práticas foram recém-recidos prematuros de baixo peso e baixa idade gestacional, com grande risco de morte. E através da estimulação da colostroterapia, também foi observado que houve uma melhor adesão do aleitamento materno e, consequentemente, a manutenção da lactação, né, podendo disponibilizar mais ainda o colostro para essa criança. E dessa forma, pode-se concluir que a colostroterapia também previne e minimiza as complicações causadas pelas infecções neonatais, uma vez que confere fatores de crescimento e de proteção por serem ricos em anticorpos, e são essenciais, porque garante uma qualidade de vida do bebê, mantendo longe de possíveis infecções, uma vez que ele não tem um sistema imunológico formado, então ele está muito sujeito, né, a essas infecções. Essas foram as referências utilizadas para compor o estudo e agradeço pela oportunidade. Parabéns, Karen, ótima apresentação. Eu vou pedir, por gentileza, só que você coloque o primeiro slide do seu trabalho e a câmera para eu fazer o print, para ficar bonito. Sendo que eu não sei se é a minha internet, ou a sua, ou se é o meu computador, o seu slide demora um pouquinho para aparecer para mim. Aí eu vou pedir só para você ter um pouquinho de paciência, eu vou fazer o print. Tá bom. Karen, você é do Campus Tijuca, certo? Isso. Isso. Ótimo. 3, 2, 1, X. Ótimo. Obrigada. Nada. Os avaliadores fiquem à vontade. Então, parabéns, Karen. Parabéns, Jaine. Parabéns, Abilene, orientadora. A colostroterapia é extremamente importante. Trabalhamos com evidências aqui. Então, sem dúvidas, eu acredito que a questão do aleitamento materno, ele tenha ganhado uma importância muito grande nos últimos anos. Então, seja por conta das mídias sociais, e essa ponte que a gente tem criado entre a ciência e a sociedade. Então, acredito que a adesão tenha melhorado bastante. Não é a minha linha de pesquisa, mas sou enfermeira. Então, além de mãe. Então, a gente verifica. Não tem como, né? E a partir dos estudos publicados, né? Na questão metodológica, Karen, eu senti falta do fluxograma Prisma. Eu vou lhe falar o porquê. Você fez um fluxograma da busca e seleção dos estudos. Porém, aquele modelo não é o do Prisma. Então, se a gente seguisse as diretrizes, um exemplo, para um estudo publicado, essa já seria uma pendência que você cairia. Então, é preciso utilizar o formato do checklist Prisma para a elaboração do fluxograma. Tá bem? É porque eu anotei aqui em outra aba. A questão de outras razões que você deixou no seu fluxograma. A gente não pode deixar algo assim tão generalista. Então, era necessário explicar. Então, nem que puxasse mais um quadrinho para o lado. Então, foram excluídos por duplicata, ou então, porque foram excluídos no total. Entendeu? Por outras razões, não pode deixar. Outro ponto positivo no seu estudo foi que você não citou a plataforma da Biblioteca Virtual em Saúde como base de dados. E isto é um erro muito cometido. Então, você usou de forma adequada. Então, assim, isso quer dizer que você foi muito bem orientado. Muito bem orientado. Sem a menor sombra de dúvidas. Então, o objetivo proposto, ele foi atingido. Você estava muito segura do que você estava falando. Você tinha propriedade. Você estava por dentro do conteúdo. Então, parabéns. A você e a sua dúvida. Obrigada, professora Carolina. Oi, Karen. Tudo bem? Tudo bom. Eu não sou da área, mais uma vez, mas eu entendi tudo conforme você falou. Você apresentou muito bem o seu trabalho. A gente está acostumada com os trabalhos, assim, não tão bem apresentados. As pessoas ficam nervosas, o que é altamente entendível. Mas, assim, eu entendi bastante coisa do seu trabalho. Eu ia te perguntar porque era saldo com o rostro, mas você já disse o que é. E isso é muito bom. Porque você traz informações a mais e você explica o que é, o que é, o que são as coisas. O que são os termos do seu trabalho, né? Os conceitos que você utiliza. Então, assim, eu te dou parabéns, porque você realmente fez a sua apresentação muito segura. Deu explicações além. Isso é muito bom. Isso, para mim, eu não entendo nada disso. Não tem filhos ainda. Então, isso, para mim, foi muito bom, tá? E, assim, parabéns pelo seu trabalho. Eu ia falar essa questão desse refluxograma que você apresentou outros, né? Não deixar isso puro, porque isso é um puro. Colocar, colocar, explicar as razões, né? Explicitar quais são esses outros. Mas eu só peguei isso mesmo. Parabéns pelo seu trabalho. E, assim, gostei bastante. Que bom. Obrigada pelas palavras. Agradeço você e a professora Caroline pelas considerações. Eu vou me atentar nessas outras razões aí para melhorar o trabalho, porque eu pretendo submeter também mais para frente e adequar em alguma revista. E agradeço a todos que estão presentes pela... Poder prestigiar esse trabalho, porque é uma realização muito pessoal, assim, para mim. Foram dois anos que eu só ouvia não, não, não. E quando veio meu primeiro sim para conseguir desenvolver o PIC, a professora Bilene super me acolheu. Ela, infelizmente, não pôde estar presente, porque ela estava numa banca de TCC. Mas, assim, sou muito grata a ela, a Jaene também, que fez como colaboração. É uma aluna que não é mais da Universidade Verga de Almeida, é de outro lugar. E, assim, se eu ficar aqui, eu tenho muita gente para agradecer, né? Então, agradeço a vocês, da banca também, e que todos tenham um ótimo trabalho. Karen, só para você não se sentir a única, para eu entrar no mestrado, eu tentei cinco vezes. Cinco. Eu tive quatro não. Quatro. E, na quinta vez, quando eu já estava quase desistindo, a reitoria que entrou em contato comigo, solicitando que eu fizesse o processo seletivo da Universidade X, porque eles teriam interesse. Então, o não não quer dizer nada. Não quer dizer que o seu estudo não seja bom. Às vezes, quer dizer que você, que é aquele lugar que não é para você. Então, mude a perspectiva. Tá bom? E não desista de publicar. Não desista de pesquisar. Pode deixar. É um caminho que eu estou pensando em seguir. Não ficar só na assistência. Mas essa parte da pesquisa tem me prendido mais, né? Então, penso seriamente em desfiar esse caminho para pesquisa. Seja bem-vinda. Deu o maior apoio também. Isso aí. Muito bem, Karen. Alguma coisa para falar mais? Não. Só se alguém quiser fazer alguma pergunta. Mas acho que já foram feitas todas as considerações, né? É. Então, tá bom. Obrigada, Karen, pelo trabalho. Vamos passar agora para o trabalho de aromaterapia no parto. Tá, sou eu. Deixa eu compartilhar a tela para começar. Isso. E abre a câmera, não. Tá, um momentinho só com esse compartilhamento de tela. Um momentinho só. A tela inteira. Um momentinho. Tá a tela inteira? Tá, sim. Tá, vou voltar lá para abrir a câmera. Aí depois eu faço de novo. É o número 18, Campos Tijuca, certo? Vocês estão me vendo, né? Eu estou me vendo. Exatamente. Número 18, Campos Tijuca. Minha imagem. Pode começar? Você não compartilhou sua câmera, amiga. Compartilhei, sim. Eu estou me vendo, não? Vocês não estão me vendo, não? Não, não estou te vendo. Mentira. Clica novamente lá na câmera e vai permitir. Caramba, eu já fui permitida aqui. Gente, eu estou me vendo, inclusive, na tela. Minha câmera não está mais com o X, está liberado. Vocês não estão me vendo mesmo? Deixa eu fazer o quê? Posso falar sem aparecer? Não, pior que depois sim fazer a foto. Gente. É verdade. Só um minutinho, já vou te responder. Sim, tá. Vou compartilhar essa tela de novo. Pode apresentando o trabalho, então. Melhor, né? Porque vai perder muito tempo aqui lutando por isso. É melhor. Agora veio essa câmera. Agora apareceu. Apareceu? Apareceu. Pode. A Daniela está com a câmera e o áudio aberto. Quando puder, vocês avisam. Pode, gente? Alguém tem que desligar o microfone. Estou indo, hein? Aromaterapia no parto. Orientadora Bilene também. E só eu de autora. Aromaterapia é a utilização de óleos essenciais na assistência complementar à saúde. Várias são os dias de administração, os tipos de óleos essenciais empregados e os métodos de aplicação. Óleo essencial é um composto químico produzido pelas plantas durante suas interações com o meio ambiente, a fim de proteger as reagentes físicos, químicos e biológicos. A depender do órgão da planta de onde se extrai o óleo essencial e do país onde a planta foi cultivada, ela produz óleos essenciais diferentes composições químicas, que chamamos de quimiotipos. Então, por exemplo, uma planta cultivada no Marrocos, ela vai produzir um óleo essencial com uma finalidade terapêutica diferente da mesma planta produzida na França, por exemplo. Bom, parto. O modelo hegemônico de atenção ao parto que nós temos atualmente, ele inclui intensa e rotineira aplicação de intervenções médicas sem claras evidências científicas. As consequências são impactos negativos na fisiologia da mulher que se torna incapaz de prosseguir sem outras intervenções até o desfecho do parto. É o que a gente chama de cascato de intervenções. Você começa com intervenção, atrapalha a fisiologia, várias intervenções atrás. Essa é diferente, o modelo hegemônico é diferente da abordagem integral da atenção, que é o parto como um evento biopsicossocial, pois além de incluir a fisiologia do processo, abrange também os aspectos emocionais, sociais e culturais da mulher gestante. Demanda uma abordagem de assistência que contempla o olhar humanizado, o lixo. A aromaterapia, então, ela entra como uma prática complementar integrativa, capaz de proporcionar conforto e bem-estar à parte do oriente, em uma abordagem integral da atenção. É uma opção simples, relativamente barata e não invasiva. O objetivo do trabalho é reunir informações baseadas em pesquisas científicas publicadas, as quais tratem da aromaterapia como tecnologia utilizada no trabalho de parto. Os específicos são identificados os olhos essenciais mais utilizados na cena do parto, os métodos de aplicação e os resultados atingidos. Foi feita, então, uma revisão integrativa da literatura, de forma a se elaborar um novo olhar sobre essa temática. O levantamento bibliográfico foi feito de setembro a novembro de 2021, os descritores aromaterapia e parto, as publicações nos últimos cinco anos, 2016 e 2021, base de dados BVS, COBIMED e escopos. Bom, desse total, foram 49 artigos. E eu segui as recomendações prisma para o relato do estudo de revisão, e cheguei a dez artigos selecionados para ler na íntegra. Os critérios de inclusão foram que os títulos mencionassem especificamente o tema da aplicação dos olhos essenciais no trabalho de parto, e os critérios de exclusão, publicações duplicadas, aquelas das quais não foi possível acessar seu texto completo, quando a leitura não era gratuita, e cartas de opinião. A categorização dos estudos, eu segui, foi segundo a qualidade da evidência científica, recomendada pela tabela Oxford, Oxford Center for Evidence Based Medicine. Bom, resultados. Os países de onde eu recolho os estudos são Irã, Indonésia, Tailândia, Taiwan, Estados Unidos e Brasil. A maior parte da Ásia e Oriente Médio, Brasil e Estados Unidos, foi revisão sistemática. Os outros países, revisão sistemática e ensaios clínicos, tá? As amostras foram gestantes primíperas de baixo risco, alguns poucos, multíperas e alto risco. Baixo risco, a maioria. Bom, os resultados também foram a diminuição da ansiedade e da dor no primeiro período de trabalho de parto, aquele período de dilatação. Os óleos essenciais identificados para esse objetivo, estão linkados nessa caixinha cinza, se eu escolher todos, eu ultrapasso meu tempo. De gerânio, que está na pimenta, lavanda, a blend, como tangerina, com camomila, tangerina com sal, tangerina com lavanda. Especificamente, no período de transição, que é o período de dilatação de 8 a 10 centímetros, se utiliza a laranja azeda, rosa e jasmin, tá? E os métodos de aplicação, difusão, inalação e massagem. No caso da ansiedade, para diminuir, hortela, pimenta, lavanda, gerânio, rosa e damacena, que é caro, blend de olíbano com lavanda. Blend é mistura, tá? É como tangerina com camomila, tangerina com sal, isso é uma misturinha dos óleos essenciais. E o método da massagem, no caso da ansiedade. Outros resultados alcançados, diminuição do tempo total de trabalho de parto, com massagem nas costas, utilizando óleo de lavanda. Nesse caso, alguns estudos não especificaram o momento da massagem, outros especificaram, como diminuição do tempo no segundo período do trabalho de parto, que é o expulsivo. Utilizando óleo essencial de lavanda e rosa, e massagem ou inalação associada à escola da pés. E foi aplicado no primeiro período, em fase ativa e transicional. Primeiro período tem a fase latente, fase ativa e transicional. No caso, é aplicado na fase ativa e transicional, para você conseguir resultado lá no segundo período. Outro resultado é diminuição do tempo também no terceiro período, que é a dictação, expulsão da placenta. Utilizando lavanda, massagem nas costas, durante a fase ativa e transicional também, ou seja, primeiro período também. O tempo total decorrido desde a terapia até os resultados é em média de 30 a 40 minutos, para você conseguir menos dor, menos ansiedade, sendo no primeiro período. Os métodos. Massagem, durante 10 minutos, por 5 a 6 horas, nas três fases do primeiro período. Difusão, nas três fases do trabalho de parto. Inalação, a cada 30 minutos, entre as contações, por três vezes. Os óleos vegetais carreadores são coco, amêndoas, gergelim e azeite. Óleos vegetais carreadores são os óleos que você usa para você diluir o óleo essencial. O óleo essencial não pode ir direto na pele, você pode ter reação alérgica. Então, você pode usar esses óleos essenciais, esses óleos vegetais, para misturar. Se você for ver na especificação dos métodos, são poucos de gotinha que a gente usa diluindo nos óleos vegetais. O único óleo essencial que pode ir diretamente para a pele, sem causar nenhuma reação alérgica, segundo os estudos, é o de frangipane. Discussão. Eu peguei um pouquinho de neurociências, tá? O olfato, ele é o único dos cinco sentidos que tem ligação direta com o sistema nervoso central. As células receptoras olfatórias, na verdade, elas são neurônios, cujos axônios se prolongam até o sistema nervoso central, mais especificamente o sistema límbico, que é a parte do encéfalo que esmista nossas emoções. As emoções, elas têm capacidade de alterar o estado do nosso corpo e, consequentemente, alterar o funcionamento dos sistemas orgânicos, né? Alterar a fisiologia. A aromaterapia, então, é um aroma agradável, ele pode gerar uma emoção positiva, despertar sentimentos positivos, como segurança e tranquilidade, capaz, então, de reorganizar a fisiologia. Diferentes odores com que entramos em contato por toda a nossa existência contribuem para a modulação do número de células apropriadas para a identificação de cada odor. Então, por exemplo, aquele odor que você foi criado no país com odores característicos, aquele você tem mais células olfativas para identificar aqueles odores do que células olfativas para identificar os odores de quem viveu na Europa a vida toda. As memórias olfativas, elas diferem, então, de acordo com os odores que as mulheres foram expostas a vida inteira e suas experiências de vida em contextos sociais. E isso é muito relevante para uma aromaterapia eficaz. A assistência humanizada é a mulher no centro do processo, uma individualização das intervenções e tecnologias. Então, isso é individualização, é você conhecer a mulher que vai entrar em trabalho de parto para saber trabalhar com ela. Bom, hipotálamo é uma glândula que está dentro do sistema límbico, né? No SNC, onde chegam as células, o promulgamento dos axões das células olfatórias. O hipotálamo é uma glândula de importância na fisiologia do trabalho de parto. Ela produz a ocitocina, que é aquele hormônio responsável pelas contrações uterinas durante os três períodos do trabalho de parto. Até para o expulsar para a cena tem que ter contração. O hipotálamo, entretanto, ele também induz a produção de catecolaminas, né? Através do eixo hipotálamo hipófise adrenal, ele consegue estimular as glândulas adrenais a produzirem corticosteroides e catecolaminas, que são hormônios do estresse. E os níveis inflamáticos de ocitocina são inversamente proporcionais aos níveis inflamáticos de corticosteroides. Então, a debida do estímulo do hipotálamo, que está no sistema límbico, qual recebe as informações nas células olfativas, há a produção de ocitocina ou de catecolaminas, ou mais de ocitocina e menos de catecolaminas, ou o inverso. Os óleos essenciais mais utilizados, segundo os estudos, foram lavanda, seguido do óleo essencial de rosa, camomila e os cítricos, laranja, doce, amarga, tangerina, respectivamente. Os métodos de aplicação mais utilizados, melhores resultados, inalação. Aromaterapia, ela produz efeitos, diminuição da sensação de dor, diminuição da ansiedade, diminuição da duração do trabalho de parto, o que leva, então, a uma melhor experiência de parto. Ele também, a aromaterapia também produz a maior efetividade nas contrações, porque diminui a sensação de dor e a ansiedade. Então, diminui o estresse, o que, por sua vez, diminui o nível plasmático de catecolaminas, o que permite, então, o aumento no nível de ocitocina. Nos estudos analisados, a aromaterapia foi aplicada em mulheres em trabalho de parto em outros países, majoritariamente do Oriente Médio. Então, mais pesquisas devem ser iniciadas no Brasil para que sejam indicadas outros aromas típicos de brasileiros, só que cada mulher é influenciada pelos aromas do local ingressivo, como eu falei. Aromaterapia também é uma técnica de cuidado qualificado e contínuo. conhecimento dos efeitos dos óleos essenciais é muito importante. Os momentos de aplicação, como eu mostrei nos métodos, e os métodos em si, eles duram durante todo o trabalho de parto, de acordo com os sintomas que você identifica, ansiedade, dor, ou um trabalho de parto prolongado. Então, a pessoa que trabalha com aromaterapia, ela tem que ter conhecimento e ela tem que estar ali o tempo inteiro com a mulher, do início ao fim. Essas são as referências. Gente, eu corri, porque eu treinei em casa dez minutos, eu cortei um monte de coisa. E eu fui, inclusive, a tabela abismo, que vocês vão falar. Acabei. Vamos lá. Respira, Renata. Respira. Vocês conseguiram entender alguma coisa? Voltei com a câmera. Voltei. Vocês estão me vendo novamente? Não, ainda não. Ainda está no compartilhamento de tela. Tá, peraí, então. Agora foi. Vocês estão me vendo? Não, né? Deixa eu voltar aqui. Peraí, deixa eu ver. Foi ou não foi? Voltei. Agora foi. Mas calma. Se você quiser me ver, vou só pedir, Renata, se agora eu dá pra ver a calma, se eu for partida só primeiro. Primeiro de lá. Larissa, está muito longe o que você está falando. E agora? Foi. Pode falar. Desculpa. Renata, você pode botar o primeiro slide só pra gente fazer o print? Eu vou compartilhar novamente, né? É. Desculpa, por ter falado antes. Não, tudo bem. Eu entendi. Tomara que eu consiga rapidamente. Fica calma. Permitir. Permitir. Acho que eu perdi. Lá voa. Acho que eu estou indo. Eu também... Eu também... Está com o microfone. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Eu também alterei um pouco do slide no início, conforme o link que vocês receberam, para conseguir condensar mais as informações, também, mais importantes. Então, se vocês estão com o slide diferente, é por isso, no início. Se eu tenho alguns pontos. Nossa! A sua imagem eu não estou vendo, Renata. Ah, mentira. É o meu computador. Não, a imagem dela está indo mesmo. Não está indo? Não. Espera aí. Não tem problema. Foi? Me deixa... Foi? Foi? Você tirou o compartilhamento de tela. Eu não consigo fazer duas coisas. Deixa o... o slide primeiro. A gente... Eu faço o print e eu sinalizo que teve um erro na câmera. Não tem problema nenhum. Está bom? Claro. Desculpe. Não tem problema. Vou só aguardar para você fazer... colocar a apresentação novamente e fazer o print para que as avaliadoras façam a apresentação. Foi. Para mim, não está sendo compartilhado nada. Não sei se é o meu computador... Conseguiram? Posso sair do compartilhamento que aí eu boto a minha câmera? Para mim, não está sendo compartilhado nada. Não sei se é para o meu computador. Vocês estão conseguindo ver? Não, não está compartilhando. Não está compartilhando. Deixa eu voltar novamente lá. Na tela. Ai, peraí. Vocês estão me vendo? Caramba. Iniciaram para a câmera. Vocês estão me vendo não, gente? Não. A sua câmera está aparecendo fechada aqui. Compartilha só a tela que dá o print da tela que aí fala que você não conseguiu ligar a câmera. É isso. Me desiste. Obrigada. Está indo? Foi? Para mim, está como compartilhar. Foi sim. Ai, que bom. Fiquei realizada, Renata. Muito obrigada. A foto depois. Os trabalhadores podem fazer o arruiçal. Desculpa. Olá, Renata. Voltamos. Houve uma substituição nos avaliadores. Ok? Então, a Marina foi substituída pelo Cristiano. A gente fez as considerações aqui enquanto você estava avaliando, porque o Cristiano, ele está sem áudio no momento. Ah, é isso mesmo. Então, eu falarei em nome dos dois. Tá? É... A questão que foi primordial que os dois... Caroline, desculpa te interromper. Eu acho que ela fechou o navegador dela que estava aqui. Acho que ela saiu da chamada. Ah, meu Deus. Ela foi fechar a apresentação e fechou tudo. Então, eu guardo ela. Tá? Tchau. E aí Alguém pode falar com ela Pelo WhatsApp ou então por e-mail Eu tô falando aqui com ela Obrigada E meninas Na hora que começa a apresentação Já não pode tirar o print Naquela hora? Sim, eu vou começar a fazer assim Eu também acho Vamos começar a fazer assim Maravilha, obrigada Acho que ela entrou Gente, desculpa Que lamentável Eu caí Deixa eu matar meu filho pra me ajudar aqui Obrigada Bom, vamos lá Eu não sei se você chegou a ouvir Não vi nada Não vi nada Não vi nada Olhando aos poucos O momento Aqui é o momento de errar Aqui é projeto de iniciação científica Então a gente tá aqui justamente pra te dar Esses toques Pra você aprimorar E numa próxima apresentação Ficar perfeito Você precisa se apegar aos dados principais Dados principais Porque você correu tanto Eu sei do que você tava falando Do que você tava falando Mas se outra pessoa Que não tivesse o conhecimento que eu tenho de parto E aromaterapia Talvez não entendesse Entendeu? O seu trabalho estava rico Estava bem desenvolvido Estava assim Ótimo Mas não para uma apresentação rápida E sim pra uma apresentação Se você tivesse 40 minutos Renata, você ia dar um banho Não, assim Eu cortei Eu cortei muita coisa Você não tem ideia Eu fiz um trabalho Uma pesquisa muito grande Fiz um trabalho muito grande Só que na hora de apresentar É preciso saber Recortar as principais partes Por mais que o slide Deixe apenas Uns tópicos Que a gente vai Seguindo E vai complementando Com a parte oral Entendeu? A questão da metodologia Você mesmo, né? Se corrigiu a partir da outra Realmente Precisamos seguir diretrizes Por quê? Vocês fazem pesquisa Não é pra deixar na gaveta Vocês vão fazer pesquisa Pra publicar depois Então comecem já A se habituar A seguir Normas de publicação Tá? Até porque Essas normas de publicação São normas de elaboração De estudo E o que que torna Estudo científico? É justamente A metodologia Então é preciso Ter uma metodologia robusta Tudo certinho Tudo não existe Bem claro ali, né? Bem claro ali, né? Exatamente Entendi É preciso Eu tava muito preocupada Em mostrar os resultados E a discussão Né? Oi? Eu tava muito preocupada Em mostrar os resultados E a discussão Então eu curtei A introdução Eu curtei A metodologia E não li detalhadamente Os métodos Porque assim Não dá tempo Direto Sim Mas eu entendi Agradeço Aí Não, nada Tenho certeza Que numa próxima vez Talvez você já Na hora de recortar De elaborar o slide Você já vai ter Outra mentalidade Com certeza Porque você fez Uma boa pesquisa Você fez A gente tá no boom Da terapia integrativa E complementar É verdade E acredite No parto Eu gostaria muito De ter tido isso Então assim O foco É qualidade de vida Então Você com certeza Vai conseguir Se você seguir Esta linha de pesquisa Você conseguirá Beneficiar Muita gente Espero que você siga Obrigada Com certeza Então Parabéns E Espero Conseguir acompanhar Suas próximas pesquisas Com certeza Obrigada Muito bem Renata Parabéns Obrigada Letícia Vamos passar agora Para o próximo trabalho Que é Dificuldades E vivências Da população Transexual No acesso A serviços De saúde Olá Boa tarde Oi Boa tarde Novamente Vocês conseguem ver o slide Conseguem me ver Sim Boa tarde João Boa tarde Ana Carol Sim Ana e João Eu sei que estão presentes Se já puderem ligar a câmera Se eu já faço o prente Evito o transtorno Minha câmera está ligada Eu não consegui no ver Tudo bem Vocês são do campus Cabo Freio Agora sim Agora foi Conta da Patrícia Eu sou do campus Tijuca hoje Mas Era do campus Cabo Freio Eu não vou conseguir ligar a minha câmera Porque eu estou com um probleminha nela Por isso Até que o João vai apresentar Ah não Tudo bem Tudo bem Mas eu estou aqui presente Está ótimo Está bom Tudo bem Só deixar o primeiro slide Por favor Que eu já faço o print Para você iniciar João Tudo certo Para mim o slide não está aparecendo Ué Para mim está sim Para mim estava Ah vou botar novamente Para mim também está Está aparecendo agora? Às vezes é na minha internet Para mim está Apareceu tudo agora Está aparecendo É Só para mim Clarissa já tirou o print Ou ainda vai tirar agora? Não Porque para mim não está aparecendo o slide Entendeu? Está só aparecendo o João Ah tá O João não Não é nem a imagem dele Congelou para você? Para vocês estão aparecendo gente? Será que a minha internet deu? Está sim Está certinho Para mim está aparecendo Professora Carol Se importa de fazer o print para mim Me envia? Claro Sem menor problema Obrigada Que aí a gente não atrasa Por favor Obrigada Já pode seguir Posso? Pode Fique à vontade Boa apresentação Obrigado Carol Mais uma vez Boa tarde a todos Eu me chamo João Vitor Guimarães Farias Eu desenvolvi essa pesquisa Intitulada Dificuldades e vivências Da população transexual No acesso ao serviço de saúde Juntamente com a minha amiga Ana Carolina Que se encontra aqui presente E como orientadora nós tivemos A Patrícia da Costa Teixeira Antes de iniciar a apresentação Eu gostaria de pautar aqui Três pontos que são fundamentais Para essa pesquisa O primeiro deles é que Gente Dez minutos para tratar dessa Tremática Com essa relevância E profundidades É um desafio assim Grande E que Falar de sexualidade Ainda se torna mais difícil ainda Ainda que o foco seja Esse acesso ao serviço de saúde Mas lembrar que a sexualidade É um dos três tabus primordiais Que a sociedade humana Carrega desde os primórdios Sendo eles O nascimento, a morte E aqui pautada a sexualidade E por fim Eu gostaria de reforçar E já deixar explícito Que os dados colhidos Nos resultados Eles não representam Fíbia dignamente A realidade dessa população Eu gostaria de enfatizar Que os indivíduos Os 15 indivíduos abordados Eles foram Eles não foram selecionados assim Mas Por conta de um acesso melhor a eles Eles são mais favorecidos Em prol de um todo Eu gostaria de iniciar Fazendo algumas Dissecações De termos Para que a gente consiga Elucidar melhor o trabalho Primeiro eu gostaria de diferenciar A orientação sexual De identidade de gênero A orientação sexual É a forma como um indivíduo Ele vai se relacionar com outra E a gente tem exemplos De orientação sexual Na homossexualidade Na assexualidade Na bissexualidade E identidade de gênero É a forma como ele se reconhece Esse indivíduo se reconhece Como ele quer se reconhecer socialmente Isso vai interferir Isso vai perpassar Pelas suas vestimentas Pelos seus gesticulários Pelos seus comportamentos sociais Porque a gente sabe que historicamente Cada gênero é pautado socialmente Como um script Digamos assim Então ele vai desempenhar Ele quer desempenhar Tais atividades referentes Reconhecidas por aquela sociedade Então essa é a identidade de gênero A diferenciação da orientação sexual é essa Eu gostaria de aprofundar mais Nessa diferenciação E trazer aqui Que nem é uma diferenciação na verdade É uma explicação sobre esses termos Que ainda são muito pouco debatidos na sociedade E pouco reconhecidos Que é a travestilidade A transexualidade E a transgeneridade Durante o nosso cuidado Enquanto enfermeiros Profissionais de saúde A gente vai estar de frente A diversos tipos de indivíduos Com características e singularidades diferentes E a gente Nesse pensamento inicial Precisa estar pronto para tudo Preparado e capacitado Para atender a todos Da melhor forma possível E voltando à diferenciação É basicamente a seguinte Não há diferenciação Entre alguém com o microfone aberto Não há diferenciação Entre esses três termos São termos similares A diferença que se dá Ela é histórica e socioeconômica Por quê? O transexual É aquele que nasce Numa família de alta renda Que vai possuir melhor Aporte familiar Melhor aporte psicológico Que vai ter um encaminhamento Com muito mais facilidade A seu processo de transexualização De redesignação sexual Sua terapia hormonal E isso ocorre Nesses indivíduos Esse é o transexual De um ponto de vista social O travesti Ele acompanha Um estigma social Muito forte Como se fosse Uma palavra suja Literalmente E não é Certo? Mas ela tem Esse estigma social histórico Então o travesti É aquele que nasce Numa família De baixa renda Pobre Isso descrito por Leite Leonardo Leite Na sua literatura Ele nasce De uma família De origem humilde Que não vai ter Esse aporte familiar E psicológico Que muitas vezes É posto para fora de casa E por consequência disso Não tem uma educação De base Para estabelecida E para que consiga Alcançar as mudanças Desejadas Dentro da sua identidade De gênero Tem que muitas das vezes Se curvar a prostituição Isso é comprovado Por diversos boletins Que o ANTRA Que é a Associação Nacional De Estrada Justiça e Ansexuais Do Brasil Apresenta diariamente Tá? Então vou seguir Agora aprofundando Depois desse breve Dessa breve introdução Histórico e social Lembrando que é um debate Muito extenso É uma teia de ramificações Imensa Né? Porque tudo Tudo que envolve a sociedade Ela tem uma coligação Nos empecilhos E nas barreiras Que esses indivíduos Enfrentam No acesso A serviço de saúde Mas falando especificamente Agora Sobre a esfera da saúde Né? A gente já encontra Também historicamente Um modelo que ele é Biomedicalizado E é heteronormativo Ou seja Quando a gente tem Profissionais de saúde Que consideram A biologia Apenas no gênero Masculino e feminino Não considerando A transição Isso já descaracteriza O indivíduo E o apaga Então esse não reconhecimento Já é de cara Sistematicamente Um preconceito Tá? Uma vez toda Essa introdução A gente tem hoje Como questionamento Que propôs a pesquisa É entender Qual é o panorama De todos esses atendimentos De essas pessoas Sobre as suas próprias óticas Sobre suas perspectivas Né? Então a gente tem aqui O objeto do estudo A população transexual E suas vivências E como objetivo A gente quer Descrever Sobre a perspectiva Dessa população As suas vivências Acerca do atendimento Recebido nesses serviços De saúde E a justificativa É trazer relevância A essa temática E trazer pra pauta De discussão Cada vez mais Tanto no meio acadêmico Suscitar isso No meio profissional Pra que isso seja Corrigido E assim Até possivelmente Melhorado Na sociedade Como um todo Porque enquanto eu Um profissional de saúde De formação Vou me tornar Um profissional Futuramente formado Mas também sou um cidadão Então se esse indivíduo Ele enfrenta um preconceito social Ele não espera Que o profissional de saúde Na concepção dele Vá atendê-lo De forma diferente E a gente deveria Fazer isso, né? E através dos relatos Que a gente obteve Nos resultados A gente observou Que coisas Que legislações Já garantem Como direitos Essa população Não vem sendo cumpridas No dia a dia profissional A pesquisa Ela se trata De um tipo Descritivo exploratório Com abordagem Quali-quantitativa A gente tem Como critério De inclusão Pessoas transexuais Transgêneros E travestis Maiores de 18 anos Como critério De exclusão Pessoas cisgêneros Ou seja Aquelas que nasceram Se reconhecem Por seu sexo biológico Não binárias Lembrando que não binárias Se enquadram dentro De transgêneros Porém a gente não Abordou eles na pesquisa E crossdressers Por motivo de curiosidade Vou explicar Crossdresser Vou moldar o pensamento Tá? É como se fosse Uma drag queen Só que a diferenciação É a seguinte A drag queen Ela é uma personificação Artística Né? É uma vestimenta Artística O crossdresser Ele se veste No seu dia a dia Por interesse Ou fetiche Isso também já configura Uma diferença Do transgênero Transsexual Enfim Porque o transgênero É uma questão De identidade Então Eis as diferenças Participaram Dessa pesquisa 15 indivíduos Autodeclarados Transsexuais No ano de 18 anos E o estudo Realizado em ambiente Virtual Por conta da pandemia A gente colheu Os dados Através de uma entrevista Sendo estruturada No Google Forms A gente colheu Esses dados De agosto Outubro de 2021 E a gente analisou Esses dados Em novembro A pesquisa Por se tratar De seres humanos Passou Obviamente Pelo comitê de ética Pesquisa Secretaria Municipal De saúde Aqui nós temos O número do apareceu CAI Caso vocês queiram Confirmar Como resultado A gente começa Com um cruzamento De dados Entre faixa etária E raça étnica Essa é uma pesquisa Com foco Nos serviços de saúde Mas é imprescindível Que eu Preciso aprofundar Essa questão Sociodemográfica E epidemiológica Porque isso interfere Nesse acesso Entende? Mas Na caracterização Dos sujeitos A gente tem Como participantes Desses 15 indivíduos Doze indivíduos De 21 a 29 anos Dois indivíduos Entre 40 e 49 anos E um indivíduo Entre 18 e 20 anos Aqui nós temos As raças étnicas Embaixo Esse aqui É o momento Em que eu Reafirmo a vocês Que os dados Não compreendem Uma realidade geral A gente tem aqui Nove indivíduos Que tem Um ensino médio Completo E cinco indivíduos Com ensino superior Completo Isso é muito raro Tanto que eu faço Pergunta a vocês Docentes que aqui Me assistem Quantos indivíduos Trans Para quantos indivíduos Trans vocês lecionam? Você refazer Essa reafirmação Porque É necessário pensar Por que essas pessoas Não alcançam Esses espaços? No campo de Cabo Frio Eu conheci apenas Um Rapaz trans E É muito raro E aqui Eu falo Que representa Por que? A gente observa Que apesar desses dados Representarem pessoas Mais favorecidas Observem que Quatro das pessoas Que tem o ensino superior Elas não tem nenhum tipo De exercício remunerado Ou seja Não tem renda Porque faltam Empenhos sociais Para que gerem empregos Para essas pessoas Isso é a saúde Também Aqui eu reforço Também a mesma coisa Quarenta e sete por cento Praticamente Arredondando Quase a metade Dos entrevistados Possui uma avaliação De suporte familiar Positiva E não é a realidade Ou seja Volto a dizer Que são pessoas Mais favorecidas E a gente cai Nas perguntas Que foram propostas A primeira delas É qual a visão Da acessibilidade Aos serviços De saúde Para essas pessoas trans A gente tem palavras-chave Como precária Despreparo Ignorância E escassez De formação profissional Isso é importante Porque a capacitação É o que garante A você Enquanto profissional Um cuidar qualificado Integrativo Uma escuta qualificada E eu volto Lá na introdução Quando um dos comentários Diz o seguinte Transcritos Transfobia no sistema Isso é histórico Modelo biomédico E heteronormativo Então É percebido por eles A segunda pergunta Que nós propomos Foi Já vivenciou alguma Experiência negativa Constrangedora Durante alguma consulta Ou uso Serviço de saúde Aqui a gente tem Três relatos Dos 15 Mas os mais incidentes E eu digo coisas Recentes O terceiro relato Para me vacinar Recentemente Usar meu nome social Foi um BO Porque os profissionais Não sabiam O que se tratava O nome social O nome social Lei desde 2016 Entende? E transexualidade Enquanto humanidade É milenar Sempre houve Então cabe a nós A iniciativa De estudar De se aprofundar De reconhecer Porque aqui A gente vai exercer Serviços também De cidadania Tá certo? A gente fez um apanhado Também da frequência Especificação Dos serviços Utilizados Então Dos 15 93% Marcaram consultas Seguidos de exames Laboratoriais E serviços de emergência Esses outros serviços Não especificados Eu reforço Em dizer Que apesar Dessa população Ser mais favorecida A gente não Quis especificar Porque Tem muitos Desses indivíduos Que eles utilizam Os serviços Que não são Interligados Com a certeza Dos serviços Cadastrados Digamos assim São paralelos Aos serviços Registrados Então A automedicação Hormonal Cirurgias Em locais Não recomendados E coisas desse tipo Então Para evitar Constrangimento Dos entrevistados A gente Prefere não especificar Então reconheçam Que ainda falando Sobre pessoas Mais favorecidas Dentro desse meio Ainda existe Essa pequena porcentagem Que recorre A esses outros Subterfúgios Bom Na discussão A gente começa Fazendo Um apanhado Geral De todo esse panorama E quando você percebe Que a não participação E a escuta Qualificada Dessas pessoas Nesses serviços De saúde Elas inviabilizam Qualquer tipo de caminho Por onde você consiga Gerar novas Estratégias De saúde Estratégias De políticas públicas Para essas pessoas Porque o que já tem hoje Que já é protocolado A gente tem O manual De atenção à saúde LGBTQIA+, O processo Transsexualizador Que foi criado Pelo Ministério da Saúde Em 2008 Ampliado em 2013 A gente tem Um nome social Em 2016 Mas ainda assim A gente percebe Que o que já é Pré-existente Está pré-estabelecido Ele não está sendo suficiente Ele não está Funcionando na prática Do dia a dia Então além disso Existe mais o que Pode ser criado E como a gente vai Alcançar isso Ouvindo essas pessoas O problema Além também Desses atendimentos médicos É que muitas das vezes Eles são pautados Só no risco De infecção HIV E os efeitos coleterais Do processo Transsexualizador Que vai gerar Mais ou ainda Uma evasão Desses indivíduos Só que isso é um problema Tão grave Porque quando você Caracteriza e faz Essa ligação Obviamente Com aquela associação À prostituição Ela existe Mas ela não pode Ser um fator De ligação direta Ela existe Você precisa reconhecê-la Mas você não pode Criar isso Como um fator Desses indivíduos Então Para que o profissional Consiga atingir Essa capacitação É necessário Que ele desenvolva Atitudes Que são simples É você perguntar Para o indivíduo Como você deseja Ser chamado Como eu posso Me referir a você Mas é sempre Estar aberto Durante o seu atendimento Nunca Ser muito pautado Apenas Nas questões Que envolvam HIV Processo colateral Do processo De efeitos colaterais Para ser transexualizador Porque Às vezes Isso nem é desejado Pelo transexual Às vezes Ele se sente bem Com o seu corpo Ele só quer o reconhecimento E o respeito Tá certo? Então O profissional de saúde Ele vai ter Por dever E obrigação Ele agir Mitigando os riscos Físicos e emocionais Que já são sofridos Diariamente Por essa população Ele não tem que ser Mais um fator Que cause Esses Esses riscos Físicos e emocionais Psicológicos Com a questão do preconceito Tá certo? E lembrar Que a importância De um todo Não é O órgão sexual Mas está no exercimento De uma cidadania Que é um direito De todos Tá? Então é imprescindível Que a atuação Correta dos profissionais De saúde Principalmente Da enfermagem Ela Que é responsável Por uma contribuição De um viver saudável Ela acompanha a dignidade E o respeito Que toda pessoa merece Tá? Na conclusão A gente tem Que o objetivo da pesquisa Ele foi alcançado Uma vez que a gente Pegou uma Um cotidiano De vivências Que já é de conhecimento Geral Mas que é pouco Catalogado em estudos E a gente que fala Tanto de empatia No meio acadêmico Vê que na prática Isso não tem ocorrido Tá certo? Eu trago aqui também Acho que era a Marina Que estava aqui Não lembro o nome dela Que é geógrafa Queria até que ela estivesse Porque eu trago uma crítica Também na conclusão Junto com a Carol De que no IBGE Que é um órgão Federativo Que avalia Os fatores Socioconogramográficos E epidemiológicos Há muito poucos dados Sobre essas pessoas Então isso já corrobora Com uma ausência De novos estudos Com essa temática Para fundamentar ainda mais O viver dessas pessoas Que precisam Que as suas necessidades Sejam atendidas Para finalizar Eu trago uma frase De Sri Pembala Que é um guru brasileiro E ele diz Que a todos aqueles Que através de erros E acertos Encontros e desencontros Se morrem em direção do amor Então nós Enquanto cidadãos E profissionais Vamos errar Nós vamos acertar Nós vamos nos encontrar E desencontrar Mas nós nos movamos Em direção do amor Da empatia Do respeito Da cidadania Do reconhecimento Do outro Aqui nós temos As nossas referências E os anexos Nós temos O termo de consentimento Livre Que foi aplicado E as perguntas Da pesquisa Muito obrigado Obrigada João Eu acabei de retirar Uma pessoa Tá Da Da apresentação Porque enquanto O João Vitor Estava finalizando Uma pessoa Que eu não sei quem Estava Interrompendo Então eu removi Essa pessoa Para ele conseguir Finalizar Vamos lá As considerações Vamos lá Que eu abri Aqui uma Uma aba Eu serei mais dura Com você Tá Eu serei mais dura Por um simples motivo Porque esse não é Essa não é Sua primeira pesquisa É a minha primeira pesquisa Então você é Excelente Concordo com você Você é excelente Marina surgiu das cinzas É essa que é a geógrafa A próxima Sou eu Não é porque eu tive que Tive que Me ausentar um pouquinho Gente Peço até desculpa Mas já tô Já tô indo pra casa Já agora Fica mais fácil Não tem problema Bom Resolveram Fazer obra aqui Então tentem ignorar A questão é a seguinte Você Tem uma veia boa Pra pesquisa Não é pela temática Que eu tô falando Eu tô falando Pela É Condução Do estudo A parte da metodologia Entendeu É E é por isso Que eu vou ser mais dura Com você Parece Porque eu sei Que você Se te espremer Assim Dá ainda pra tirar A coisa melhor Entendeu Então vamos lá Os critérios De exclusão Eles não podem Ser os mesmos Que o não inclusão Isso foi Uma falha grave Metodologicamente Falando Tá É Sempre que você Falar sobre A questão Dos aspectos éticos Os ouvintes Esquece a Caio Porque a partir do momento Que você tem O seu parecer Aprovado A Caio É apenas um registro Do projeto Então você não precisa Mais se preocupar Com isso Ok Quem tem A aprovação Obviamente Tem um registro Da Caio É A sua Metodologia Detalhada Deixa um avaliador Feliz É Uma questão Né Que você falou É Que essa Não é A realidade Geral Mas A visão Do pesquisador É justamente Essa E é pra isso Que a gente Precisa de uma Metodologia detalhada Pra gente saber A população Que a gente está Estudando Pra gente saber A mostra Porque não tem como A gente estudar tudo Então Então A gente vai Ter um olhar A partir Da sua discussão E a partir Da apresentação Dos resultados Em cima Da metodologia Que você nos trouxe Então Claro Aqui é Projeto de Iniciação Científica Então Foi até Interessante Você informar Que não era Realidade Geral Mas Se fosse Uma apresentação Num congresso Ou qualquer coisa Do tipo Num nível Assim Maior Não haveria necessidade De você incluir isso Pode fazer uma pontuação Claro O objetivo dessa pesquisa Desde o princípio Era que a gente fosse Realmente a campo Porque Em campo Eu sei que Os dados obtidos Dos resultados Sejam totalmente diferentes A gente conseguiria Contar Realmente com as pessoas Que trabalham E com sexo De fato Que foram expulsas De casa Que é a realidade Que a gente inclusive Vê nos boletins Do Antra E de outras organizações Que é a realidade Mas como a gente teve O quesito da pandemia A gente teve que se adequar Então No meio online A gente já Meio que Pré-selecionou Sem querer Pessoas que já são Mais favorecidas Entende? Então eu preciso Deixar isso claro Que a pessoa entenda Que poxa Então ser transexual É uma coisa fácil Eu tenho um assunto Do suporte familiar positivo Não Mas essas 15 pessoas 50% dela tiveram Entende? Mas aí Essa questão Você não precisa abordar Dessa forma Que você abordou agora Você pode Poderia botar Como limitação Do estudo Entendeu? Que aí já é outra parte Que a gente vê Olha para o estudo E pensa É uma metodologia adequada É uma metodologia robusta Então no final A gente vê a relevância A gente vê as limitações Porque a gente informar A fragilidade do estudo Não quer dizer Que o nosso estudo Seja ruim Pelo contrário É que a gente está tendo Um olhar geral Sobre o que Que a gente está fazendo Qual foi o nosso feito O que que podia melhorar O que que Numa próxima coleta De dados Ou seja feita Por vocês Ou então Por outro grupo Ou por outro pesquisador Para poder pegar Ou a mesma amostra Ou então Uma amostra diferente Com o mesmo questionário Que vocês utilizaram Entendeu? Então Sempre coloque isso Como limitação de estudo A Patrícia fez um trabalho Excelente É Quando você bota Os relatos Quando a gente vai Apresentar os relatos A gente geralmente pega É Claro né Tem o parágrafo inteiro E a gente recorta Algumas partes Então Principalmente quando É uma apresentação Tipo Essa daqui Em slide Ou então Se você vai apresentar No resumo de congresso Ou até mesmo Publicar É Tente pegar As partes chaves Sabe? Porque quando a gente Bate o olho A gente se perde Entendeu? Então Tente Sintetizar Tá? Ah Mas como é que sintetiza? Né? Tire algumas partes E bote colchetes É Com três pontinhos dentro E assim Você vai É O seu estudo Vai ser visto De outra forma É Eu acho Que Cadê? É porque tem as minhas considerações E do Cristiano aqui Cadê? Claro que a questão Da população Em estudo Ela precisa ser falada Sim, ela precisa Só que no início Até um pouquinho Depois que você explicou Da metodologia O seu foco Foi extremamente social Então Então acho que aí Você pecou um pouco Se fosse uma apresentação De 40 minutos Ou então Uma hora Igual que eu falei Com a Renata Aí sim Dava tempo De falar Sobre o social Sobre a parte econômica Por mais que essas Sejam variáveis Que tenham influenciado No seu estudo Então Poderia ter sido falado Mas Em menor quantidade E Tivesse focado Mesmo Na questão da saúde Que é o objetivo Do seu estudo Entendeu? Em relação A capacitação Dos enfermeiros Acreditamos Que vai muito mais Além Do respeito Da questão Da empatia Precisa haver Um conhecimento técnico Que é o que não temos Hoje na assistência É uma questão orgânica Uma questão fisiológica Uma questão anatômica Que quando o profissional Se vê atendendo A essa clientela Ele petrifica Porque ele não sabe O que é um trans feminino O que é um trans masculino Não sabe Então Falta É claro A humanização Mas falta também A parte técnica E como é que a gente Vai fazer Essa parte técnica Entrar na cabeça De quem já está formado Então deveria haver Uma reciclagem Obrigatória Talvez Fica aí a dica Caroline Posso É que eu sou Uma das autoras Oi É que em relação A isso que você está falando A gente Em um parágrafo No nosso resumo A gente deu Uma importante Chamada a isso Porque A precarização Desse olhar Para essa população É dificulta Que essa população Tenha um acesso A percepção Do que é saúde Doença Então quando ela procura Um posto de saúde E a gente falou isso No nosso resumo Os profissionais Entendem Que ele está ali Para procurar Ou ajuda Para alguma coisa Relacionada A A ISTs Ou aos hormônios Que estão sendo utilizados Mas nunca sobre E é por isso Que a gente perguntou Qual tipo de serviço Eles estão procurando Porque a gente entende Que a saúde Doença Está para todo mundo Principalmente Para essa população Então a gente trouxe Um pouco Isso que você falou E eu queria só Ressaltar aqui Que a gente O João Não falou Tanto isso Na apresentação Mas a gente Não esqueceu Dessa percepção De saúde Doença Dessa população Principalmente No olhar Dos profissionais De saúde Que é Além do Pode perguntar Não, é só isso Que eu gostaria De ressaltar É porque Nas próprias literaturas Caroline Os autores Já verificam isso E os atendimentos Eles são sempre Muito pautados Nesse risco A contração do HIV O processo Transsexualizador Eu falei Que às vezes O transexual Ele nem quer Fazer a cirurgia De reduzimento Contextual Ele está ali Para fazer uma consulta Um outro serviço de saúde E ele é abordado De uma forma Discriminatória Desnecessária Falta totalmente Anti-empática Mas tudo que você Está ponderando aqui Foi para o partigo Original A capacitação A reciclagem A empatia Inclusive No próprio relato Transcrito De um dos entrevistados Ele fala Que há muito desconhecimento Com os corpos trans Então entra aí A falta de conhecimento Científico Maravilha E Cadê A última Vocês só colocaram Na discussão Uma citação Gente Tem que ficar De olho nisso Para vocês Não cometerem Um plágio De bobeira Tá É Me impressiona muito O seu primeiro estudo De vocês Muito 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 Isso é uma coisa Boa Eu agradeço Então vou Elogio As consperações Vou ponderar Tudo A limitação Do estudo E com certeza Que esse estudo Vai ser publicado Com certeza A gente quer que Ele tome proporções Maiores o nosso desejo desde quando a gente começou. Maravilha. Bom, a Patrícia é uma excelente orientadora. Sim. Não tem. Ela é... Cadê a Patrícia? Ela tá aqui. Patrícia, coisa linda. Você tá me ouvindo? Oi, Carol. Tudo bom? Eu tinha visto, eu tava aí. Tá vendo? Foi coisa boa. Eu tava falando bem de você. Então, parabéns pelo feito com os meninos, hein? Parabéns. Realmente foi assustadoramente bom. Espero vê-los em breve no meio da publicação. Ok? Ok. Muito obrigada, Carol. Nada? Eu que agradeço. Boas apresentações, hein? Bom trabalho, João Victor e Ana Carolina. Agora, a gente vai passar pro trabalho de enfermagem. Enfermagem florence em urgência e emergência. Uma nova perspectiva de abordagem. Estão aí? É a Leandra. A Leandra tem o microfone desligado. É. Desculpa, sou bem atrapalhada. Ah, tudo bem. Agora foi. Só colocar o... o slide. O primeiro slide. Um minutinho. Live streaming is on. Pode começar. Ali, abre a câmera, né? Isso, abre a câmera também. Faber, vocês estão me vendo? Não, não estou vendo. Ué, só um minutinho. Peraí, eu vou só interromper aqui. Vou abrir a câmera e compartilhar novamente. Isso. Tá me vendo? Não, você sumiu de novo. Ai, meu Deus do céu. Tenta colocar em tela cheia. Mas tá em tela cheia. Não, tá aparecendo... Tá aparecendo os outros slides ainda. Tem que aparecer só o principal. Tá, só um minutinho que eu tô indo lá. Uhum. Leandra. Oi. Você tá compartilhando a aba... Oi. Do seu PowerPoint? Ou a tela inteira? Ai, demais. Peraí. Tô no meu PowerPoint. Agora, tô na dúvida se eu tô... Vou fechar aqui e... Acho que agora vai. Calma aí. Sua câmera deve estar carregando. Deixa eu ver. Abriu um quadradinho seu aqui do lado. Agora eu tô vendo. Acho que estamos vendo você. Eu tô vendo, assim, que abriu alguma coisa. Mas... Será que eu tenho que sair e entrar de novo? Compartilha a sua tela novamente. Tá. Só que compartilha a tela inteira. Tá. É que pra... É, tá embaçado. Vamos lá. Ah, eu tenho que ir lá nele. Peraí. Gente, eu tô tão atrapalhada. É que quando eu abro tudo aqui, eu não consigo voltar pro... Pra aqui, pra parte que... Sua câmera já tá aberta. Agora é só compartilhar a sua pesquisa. Foi? Não. Agora a gente... Ah, agora foi a pesquisa. Mas você tá compartilhando a aba, aí você tá sumindo. Na hora que eu tô abrindo tudo, o que que tá acontecendo? Ela tá fechando... Eu não sei se tá fechando a câmera. O que que tá acontecendo? Vamos olhar aqui. Quando eu abro o slide e pra ficar aberto, eu não consigo ter acesso aqui a um... Acho que é NIT que chama aqui. Não tem problema. Não te apressando, né? Mas por conta do horário, você deixa entre ela cheia mesmo o seu primeiro slide. A gente vai fazer o print, aí eu sinalizo que teve um problema em relação à conexão da câmera com o slide. Tá bom? Ah, então eu posso começar? Abrir e começar? Pode sim. Obrigada. Tá dando pra ver? Não, ainda se não tá compartilhando. Tá, espera aí. Foi? Não, compartilha a tela e isso agora tá indo. Tá aberto totalmente? Tá, mas tá aparecendo os outros slides também. Ué, meu Deus. Só clicar lá em cima do começo. Na parte superior... Cliquei. Cliquei. Eu acho que você deve estar fazendo um erro que o João acho que já comentou, não é? É, ela tá abrindo pela aba e não pela tela inteira. Fecha seu compartilhamento de tela de novo. Tá. Para de compartilhar. Vai lá em compartilhamento de tela. Vai lá em compartilhamento de tela e tem opção tela cheia. Você acharia isso, João? Isso. Clica em compartilhamento de tela. Aí vai abrir uma janelinha. Com a tela cheia. Tá, eu tô em tela cheia. Tá. Aí eu faço o quê? Cancelo e volto lá agora? Clica em cima dessa telinha que tá aparecendo ali e clica em compartilhar lá embaixo. Mas aí sou eu quem aparece. É isso mesmo. Pode clicar e compartilhar. Foi? Agora foi. Tá. Eu tô aparecendo também? Tá tudo certinho? Não. Não, só a sua pesquisa. Pode começar? Pode apresentar. Pode apresentar. Já tirei o print da sua tela inicial. Pode começar. Então, o meu pique, ele é sobre a enfermagem forense, uma nova perspectiva de abordagem. Eu sou autora sozinha junto com a minha orientadora, Leila Tomazinho de Lacerda Durmardi. Os serviços de urgência e emergência, eles fazem parte dos multicenários que contêm situações relacionadas com agressões relacionadas com a agressão e a violência. Os enfermeiros, como membros ativos de uma equipe multidisciplinar de saúde, na maioria das vezes, são os profissionais com quem as vítimas de violência se deparam. Por esse motivo, esses profissionais, eles têm que estar preparados com conhecimento técnico e científico para poder prestar um cuidado de enfermagem de forma a garantir não só os princípios clínicos da assistência, bem como a preservação de indícios por meio de respeito dos princípios forenses para prestar essa assistência. A enfermagem forense, ela tem como característica a aplicação da ciência da enfermagem nos diversos pormenores forenses que são relacionados ao cuidado da saúde, atuando em lugares variados onde existem pessoas que sofreram algum tipo de violência com uma visão detalhada, minuciosa, na busca por identificação de casos suspeitos de violência, garantindo dessa forma para esses assistidos um cuidado integral. Porque na atuação clínica do enfermeiro, frente à violência física, surgem aspectos das ciências forenses, como por exemplo, a função de recolher e preservar evidências presentes nas vítimas e agressores para que haja a investigação do ocorrido. E isso ocorre tendo em vista de que um grande percentual das vítimas que são afligidas por agressões, buscam o SUS como a primeira opção de assistência. O objetivo da minha pesquisa foi descrever a atuação do enfermeiro forense no serviço de urgência e emergência. E o objetivo específico foi identificar a importância desse profissional na assistência à saúde em urgência e emergência, visto que ele é o profissional mais capacitado para realizar a abordagem inicial. O estudo, ele foi uma abordagem qualitativa, no qual nós optamos por uma revisão narrativa através de busca no Cielo, no Lilacs e na Biblioteca Virtual em Saúde e portal de revistas de enfermagem. E utilizamos o critério de inclusão, estudos publicados na íntegra, nacionais e internacionais de acesso livre, de 2015 até 2021, que abordassem sobre esse tema. E o critério de exclusão foi os artigos que não tinham relação com essa problemática que nós nos propomos a pesquisar. de toda a nossa pesquisa foram encontrados 62 trabalhos, dentre 23 foram incluídos nessa revisão. Então foi feita uma síntese de cada produção, foi feita comparações dos principais resultados que responderam essa pesquisa e com ênfase nas diferenças e nas similaridades. E então a nossa análise, ela foi, ela se deu de forma descritiva e possibilitou a avaliação desse trabalho conforme a resposta aos objetivos da pesquisa. Depois de toda essa análise e dos textos que foram relacionados, emergiram três linhas de discussão. A primeira foi a enfermagem forense, a segunda, o enfermeiro na urgência e emergência e, por último, a atuação do enfermeiro na enfermagem forense. Nós pudemos constatar que o enfermeiro forense, ele tem um campo muito abrangente de atuação, porque ele atua na atual, na avaliação e coleta de vestígios, o caso de violência sofrida pelos pacientes fora e dentro do contexto hospitalar, auxilia na detecção de causas mortes e contribui dessa forma para a epidemiologia e vigilância em saúde. Além ainda de trabalhar na educação em saúde, porque promove a comunidade, porque promove a educação contra a violência junto à população, o que resulta numa melhoria da qualidade de vida. Na discussão número dois, que é o enfermeiro na urgência e emergência, nós observamos que o enfermeiro é o profissional que primeiro recebe essas vítimas nessas unidades, quando elas chegam na unidade de emergência e urgência. Por quê? Porque eles se encontram na linha de frente em relação aos cuidados, aos pacientes. Ali é estabelecido um vínculo com os mesmos, além de eles possuírem dois instrumentos que são valiosíssimos para aquisição de provas em casos suspeitos, que no caso são a anamnese e o exame físico. Além de possuir outras habilidades de lidar com a equipe multiprofissional. A associação, o enfermeiro na enfermagem forense, a atuação dele na enfermagem forense, é propriamente dita. A Associação Brasileira de Enfermagem Forense, ela descreve muitos locais onde esse enfermeiro pode estar atuando e aqui nós colocamos as principais, que são em casos de maus tratos, trauma, abuso sexual, violência física, investigação da morte, enfermagem psiquiátrica forense, a preservação de vestígios, testemunho pericial, consultoria, desastres em massa e a enfermagem carcerária. E o enfermeiro, no campo forense, ele pode aplicar uma combinação única da ciência da enfermagem, da ciência forense e da saúde pública, para poder prestar um cuidado integral a paciente, família, comunidade, segundo a Associação Internacional de Enfermagem Forense. Para complementar, que eu acho interessante acrescentar, que essa especialização da enfermagem forense, ela surgiu da necessidade de possibilitar o reconhecimento por meio dos profissionais enfermeiros de possíveis quadros de violência, através da assistência que já é dispensada a essas pessoas normalmente. Porque, o que ocorre? Muitos indivíduos que recorrem ao serviço de saúde, eles chegam até lá com queixas clínicas que podem ser decorrentes de situações de violência. Por isso, é necessário que o enfermeiro tenha um olhar diferenciado, para saber identificar quando uma lesão é acidental ou provocada. Dessa forma, prestando uma assistência integral a esse paciente. Para concluir, levando em consideração que a violência é um problema que está inserido na atualidade, esses profissionais têm um potencial muito grande para atuar nesse contexto. Porque a especialidade deles agrega a ciência forense, a ciência da enfermagem e cuidados específicos. Então, eles trabalham no presente e na prevenção, eu acho que tem um errinho aqui, e na prevenção de futuros casos. Então, essa especialidade, ela é de suma importância para a população. De modo que o enfermeiro, ele vai auxiliar na resolução de problemas médicos legais, no espaço clínico na comunidade que foi encontrado, vai realizar a assistência a essas vítimas, vai protegê-las e vai identificar possíveis, como já foi dito, lesões criminais, auxiliando a justiça e proporcionar uma maior qualidade de vida para a sociedade. Então, diante de tudo que foi rapidamente exposto aqui, eu e a minha orientadora desejamos notificar, que a enfermagem forense, ela é uma especialidade imprescindível a ser instituída e implementada no serviço de urgência e emergência do Brasil, uma vez que a mesma direciona seus cuidados para as vítimas, familiares, comunidade, pisando a preservação da vítima, através do emprego das habilidades, de suas habilidades técnicas e científicas, tornando-se dessa maneira uma presença insubstituível no serviço de saúde, onde é comum constatar situações de valor forense. aqui estão as minhas referências, muito obrigada. Oi, Leandra, tudo bem? Tudo, estou voltando, só um minutinho. Tá, ok. Quando você estiver pronta aí, você abre. Posso começar a falar? Pode sim, estou ouvindo. Vou falar, vou falar, vou falar assim, as minhas percepções aqui a respeito... Quem é que está falando? Marina. Ah, tá bom. Vou falar aqui a respeito das minhas considerações aqui sobre a sua apresentação. Primeiro, parabéns pela sua apresentação. Você fala assim, bem segura, e você me dá uma ideia, você me deu uma ideia, não sei se isso, isso a professora Carolina, ela percebeu também, talvez sim, porque ela seja da área, né? Você me deu uma ideia, assim, do que que o enfermeiro, do trabalho do enfermeiro, da importância do trabalho do enfermeiro, da importância do trabalho de vocês, no caso, no sentido de analisar, visualizar e não apenas fazer uma triagem, um físico operativo, ou fazer um sentimento de uma forma geral, entendeu? Esse cuidado, esse carinho. E achei muito interessante essa questão que você traz, e que você explicou muito bem na sua apresentação, no sentido de que não ficar só também que essa prática florence, né? Ela tem só a ver com um acidente, com essas coisas. Não, você me transmitiu, assim, como se essa prática pudesse ser utilizada. Eu acho que em todos os ramos da enfermagem, acho que ela fica, assim, meio por trás de todos esses procedimentos que vocês fazem. Eu falo isso, talvez até por eu ser leiga no assunto, mas por conhecer um pouco do trabalho do enfermeiro, porque eu tenho um parente meu que foi enfermeira lá atrás, né? Já tá com mais de 80 anos, então você imagina lá atrás, e que ela contava, e ela foi bem, e bem, 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 assim, legal, porque ela trabalhava com saúde da mulher, ela trabalhava numa maternidade, então ela contava esses causos, né? Então, assim, é muito interessante a sua abordagem, a sua perspectiva, a sua apresentação foi muito clara. Você trouxe, assim, explicações que corroboraram com a sua apresentação, a sua segurança em falar, explicar, o cuidado de explicar o que é cada coisa, achei bem interessante, assim. Obrigada. Parabéns. Não sei se a Caroline vai falar alguma coisa mais específica, mas, assim, na minha visão, enquanto leigo, pra mim foi excelente, tá? De parabéns, Leandra. Muito obrigada. Leandra, você também tem veia de pesquisa. Fico feliz, porque eu gosto muito, Carol. Tem, sim, e você tem uma ótima orientadora também. Ah, eu sei. Modéstia à parte, eu sei. Tem, a Leila é ótima, é ótima. Então, vamos lá. O seu assunto, ele cai exatamente no assunto da Ana e do João Vitor. Por quê? É o medo e a falta de preparo dos profissionais. Então, imagina, uma pessoa que é formada, sei lá, há quanto tempo, dá de cara com uma nova enfermagem forense que acha o nome chique, mas sabe que é alguma coisa sobre violência, mas não viu alguma coisa por alto, entendeu? E aí, o primeiro atendimento que ela tem ao chegar numa unidade de saúde é uma criança abusada. E aí? Ela não vai saber realizar a abordagem, né? Sim, e o abusador é quem está levando, é o pai. É. Bem difícil. Então, essas duas áreas, né, do estudo do João Vitor e da Carol e o seu, é necessário que haja uma reciclagem obrigatória. Sem dúvida. Porque, às vezes, a gente deixa o abuso continuar, a violência continuar, por falta de preparo. Sim. E se nós, enfermeiros, somos responsáveis pela promoção da saúde, reabilitação da saúde e prevenção de agravos, pelo amor de Deus. Então, a gente não está exercendo o nosso papel. Então, é mais do que necessário. Já deveria ter entrado em pauta de discussão há muito tempo. Muito, muito tempo. Então, assim, que esta nova geração, né, de formandos e recém-formados traga mais discussões acerca dessa temática e que é hora de elaborar, gente, diretrizes, manuais, protocolos e cair em cima de órgãos públicos, entendeu? De instituições. Porque ficar de braço cruzado aqui não dá. Realmente não dá. Eu acredito que, óbvio, né, é questão de dados, que a violência na pandemia aumentou de uma forma absurda, principalmente em relação à violência contra a mulher. Então, para um homem que é a vítima, talvez seja muito mais difícil encontrar ajuda num posto de saúde, primeiro, porque como é que ele vai falar que vai num posto de saúde se o homem já tem aquela cultura que não se cuida, entendeu? Então, assim, são tantas as variáveis, sabe, que caem em cima dessa capacitação profissional da importância do enfermeiro nesse cenário de enfermagem florence. Então, eu acho que você abordou de uma forma muito clara. O seu estudo está muito rico. Você só tem que ficar menos nervosa. Pois é, era o tempo. Porque tinha muita coisa para falar. E aí, você tem ali os dez minutinhos, você fica apavorado. Fala, fui secando, fui secando, fui secando. Realmente, eu estava bem nervosa, mas foi. Sim. E agora, fechando, né, Renata ainda está por aqui, então. Leandra, Renata e Ana, Carol e João Vito. Saibam que eu possuo interesse em publicar estudo de vocês, tá? Então, podem me publicar. Podem me publicar, olha, podem me procurar. E aí, a gente explica como é que funciona, porque provavelmente vocês não publicaram ainda. Questão de plataforma e tudo mais. Eu fico aqui à disposição para o que vocês precisarem. Ai, que ótimo. Obrigada. É, nada. Nossa. Eu não sei. Eu não sei cadê. Colostroterapia, era Karen? Isso, era ela. Era Karen. Karen, o seu estudo, ele é bom. Só que ele precisa de uma outra perspectiva. Outra perspectiva. E uma perspectiva que, para você, vai ser fácil. Porque você ama o que você estuda. Dá para ver. Dá para ver. Você tem paixão quando você fala de recém-nato. Entendeu? E essa paixão não é de todo mundo. Tá? Então, já fica a dica para quem te ouve falar sobre o assunto. Mude a perspectiva. Crie, bote no estudo, não apenas dados. Bote a sua essência. E aí, me procura. Vamos lá. Está bem, professora. O que mais? Obrigada. Nada que é isso, gente. Aromaterapia no parto, eu estou pensando até agora. Por que ninguém me falou isso até agora? Porque foram três passos. Porque precisam de um cuidado contínuo. Preciso de um cuidado contínuo. Você teve doula. Eu sofri à toa. Você teve doula? Não, não tive nada. Então, você não teve um cuidado contínuo? A enfermagem estava contigo o tempo todo? Então, esse é o viés mais político do meu trabalho. Você precisa de uma atenção continuada. A mulher precisa do início ao fim, uma pessoa do lado dela. Para realmente aplicar essas práticas integrativas de forma efetiva. Sim, e vou te falar mais. Nas pós-graduações que eu vejo, eu não sou da área obstétrica. Minha área é de psiquiatria e ética médica. Mas, nas grades curriculares de pós-graduação, gente, eles deveriam incluir aromaterapia. Precisa. É muito rico. Se você parar para pensar, são mínimos detalhes que fazem uma grande diferença. E tem toda uma explicação da neurociência também. É muito interessante. Sim, eu achei fantástico. Eu achei a ideia ótima. É a... Cadê a... Remanejamento dos profissionais de enfermagem na pandemia. Esse não teve. Esse não veio. Cadê? E consequências da utilização da manobra também não. Estou aqui agora. Esse vai ser agora. Ah, está ótimo. Isso eu ia chamar agora. Maravilha. E eu aqui já ia encerrar e ir embora. Então, pode começar. Você abre a câmera, o slide. Boa apresentação. Obrigada. Deixa eu só colocar aqui a minha... Tá aparecendo? Para vocês? O slide está. Está sim. Eu também estou? Não. Eu fiz conforme... Deixa eu ver aqui. Qual é o número do seu trabalho? Agora, doutor? E de onde você é? Agora você está sim. 23 Cabo Frio. Tá bom. Obrigada. Continua aparecendo? Continuo. Então, tá bom. Boa tarde. Eu me chamo Maria Michelle. Eu vou apresentar o meu estudo, que foi feito junto com a Ludmila Antunes, com a orientadora Leila. O título da nossa pesquisa são as consequências da utilização da manobra de Cristeler para o recém-nascido, subsídios para um cuidar pautado na redução de riscos. Primeiramente, a manobra de Cristeler, ela é utilizada durante o segundo período do trabalho de parto, ou seja, durante o período expulsivo do trabalho de parto, a fim de acelerar o trabalho de parto. É uma manobra agressiva e que pode causar danos tanto para a mãe quanto para o bebê. Ela é realizada através de uma pressão exercida sobre o útero da mãe, que pode ser realizada através do profissional de saúde, fazendo uma pressão com as próprias mãos, ou através de um cinto inflável, pressionando o útero. Hoje, a manobra de Cristeler é considerada uma violência obstétrica e a violência obstétrica, segundo Teixeira, 2020, está associada a qualquer atitude relacionada aos profissionais de saúde quanto à assistência atribuída às mulheres, na qual desrespeite seus corpos e processos de reprodução, ocorrendo segundo a medicalização do parto, desumanização da assistência, abuso e excesso de intervenções, como também a transformação da fisiologia do nascimento em uma anomalia. Ou seja, hoje a manobra de Cristeler é vista como um procedimento agressivo e desnecessário que deve ser abolido das maternidades, embora é algo que ocorre de forma cotidiana. O objetivo do nosso trabalho é descrever a manobra de Cristeler, tendo como objetivo específico identificar os possíveis problemas que podem acometer ao recém-nascido pela utilização de tal manobra, assim como analisar os possíveis motivos para que a utilização da manobra seja descontinuada. O nosso estudo, ele se trata de uma abordagem qualitativa, optamos por uma revisão narrativa por meio de busca nas bases de dados, que foi realizada através do cruzamento de descritores pertinentes à nossa temática, assim como através de conteúdos emitidos tanto pelo Conselho da Categoria de Enfermagem a nível regional quanto a nível federal. As referências que nós utilizamos, elas correspondem a um período de 10 anos, de 2010 a 2020. Nós obtivemos como resultado do cruzamento dos nossos descritores 42 referências, onde 26 foram utilizadas por serem propícias à nossa temática. Entre elas estão 17 artigos, uma monografia, uma dissertação, duas cartilhas, um seminário, uma decisão do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, uma nota do Conselho Federal de Enfermagem, COFEM, um parecer técnico do Corém de Santa Catarina, um informativo alocado no site da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, febrástico, e assim a análise dos dados deu-se na forma descritiva, possibilitando a avaliação dos trabalhos conforme resposta aos objetivos de pesquisa. E através da análise de todo esse documento que a gente conseguiu obter, nós obtivemos três linhas de discussões. A primeira delas é a descrição da manobra em si, a segunda, as complicações da utilização da manobra e a terceira, a ineficácia do uso da manobra de Cristelé. A primeira entre elas, a descrição da manobra, como eu já falei um pouco lá na introdução, ela é uma manobra que é realizada no segundo tempo do trabalho de parto, a fim de acelerar o trabalho de parto, é uma forma agressiva, onde a mulher sente mais dor, não proporciona nem um pouco de conforto e ela também não acelera esse trabalho de parto. Essa manobra, ela foi idealizada pelo ginecologista alemão chamado Samuel Christelé em 1867. A gente pode perceber que já tem bastante tempo que essa manobra foi idealizada e que até os dias atuais ela vem sendo usada mesmo, com todos os seus não benefícios. As complicações dessa manobra são vastas, só que nós temos um problema, que a prevalência do uso dela é desconhecida, porque falta muito registro. Todos os profissionais que a cometem, que fazem o uso dessa manobra, eles não registram no prontuário da parturiente, ou seja, isso abre uma outra linha de discursão para a gente, onde a gente percebe que esses profissionais que praticam essa violência obstétrica, essa manobra de Christelé, eles sabem que ela é um procedimento errado, é um procedimento que pode causar danos tanto para a mãe quanto para o bebê e com isso eles preferem omitir esse procedimento. Os estudos que a gente trouxe, eles relacionam as seguintes complicações, céfaloematoma, lesões do plexo braquial, fraturas da clavícula e do crânio, distócia do ombro, acidose fetal, hematomas cultâneos e subcultâneos, e isso a nível para o recém-nascido, tirando toda a parte que temos de violência obstétrica, mesmo danos psicológicos para a mãe, além de fratura de costela, inclusive materna e problemas no próprio útero, como ruptura uterina. A ineficácia da manobra de Christelé, ela é hoje, pode ser comprovada, nós já temos estudos que comprovam a sua ineficácia, embora tenhamos poucos estudos sobre este tema, ela não é mais recomendada pela literatura médica e nem pela febrásco, ela, por ser uma prática altamente perigosa, como eu já tinha dito, né, nas complicações, ela é uma... a ausência de registro dificulta muitos estudos, é muito difícil para a gente poder quantificar com números mesmo, né, o quanto ainda ela ocorre pela essa falta de registro. Ainda é um procedimento ensinado e praticado nas maternidades e isso é cruel demais, né, ver que isso ainda acontece. O Ministério da Saúde e a OMS, os dois não recomendam mais a sua utilização e recomendam a sua extinção, eles são bem claros quanto a isso. E aqui, né, é um trabalho de enfermagem, é muito válido dizer que o COFEM, ele vedou a participação do enfermeiro na manobra, ou seja, ele, uma vez que ela esteja sendo realizada, o enfermeiro não pode participar do procedimento. E caso ele venha a presenciar tal situação, o correto a ser feito é ele relatar no prontuário da paciente a sua não participação para poder se respaldar de futuras situações. Nós temos aqui, né, como conclusão ou considerações que a manobra de Cristelé, ela não traz nenhum ganho nem para o encurtamento do trabalho de parto, isso não acontece mesmo com a sua realização e nem para a saúde do binômio, principalmente para o recém-nascido, onde pode causar muitos danos. Em 2019, um artigo publicou que, um artigo publicado trouxe que não há associação dos danos levantados com a manobra de Cristelé, embora todos os demais artigos que a gente encontrou em massa, eles relatam, sim, que houveram danos, possíveis danos, né, causados pela manobra de Cristelé. Como os riscos que eu já falei, como cerebrais, ósseos, articulares, inclusive o óbito neonatal. Com isso, a gente pode dizer que se faz necessário que essa manobra seja extinta e a adoção de boas práticas na assistência, que vai muito além de uma prática humanizada, e sim uma prática que tenha respaldo, que seja embasada em trabalho científico. A ciência o tempo inteiro se renova e isso é muito legal porque hoje a gente, enquanto profissional, a gente deve, né, estar todo o tempo se atualizando para poder prestar uma boa assistência. E isso também já nos leva à adesão a cursos de atualização nessa área, para poder sempre estarmos atentos àquilo que não deve mais ser feito, ou seja, procedimentos que tenham caído em desuso. E eu concluo dizendo que devido a todas as evidências não mostrarem nenhum benefício da manobra de Cristelé, é sensato que nós, enquanto profissionais, possamos reduzir as possibilidades de causar danos, ou seja, poder extinguir a utilização dessa manobra, podendo reduzir assim os danos. E se vocês me permitirem complementar a apresentação, eu gostaria de fazer uma leitura rápida de um relato de uma mãe, é coisa de apenas um minuto. Fica à vontade. O parto estava evoluindo super bem, quando o anestesista com uma cara de que queria ir embora logo empurrou com tudo minha barriga para o bebê sair logo. A barriga ficou preta no dia seguinte, mas eu não imaginei que teria consequências tão graves, conta a dona de casa. Ele ficou internado um mês e meio, boa parte na UTI. Sobreviveu, mas ficou com atraso na parte cognitiva e motora. Ele tem dois anos e meio e não fala nada, não anda e tem crises epiléticas, diz a mãe. Hoje, depois de muita investigação, a neurologista dele acredita que tudo isso ocorreu por causa do trauma que ele sofreu no momento da manobra de Christeller, afirma a mãe. Esse é um relato que encontrado no COFEM 2017. É uma situação que a gente percebe que acontece de forma rotineira. Eu mesmo, em estágio do meu curso técnico, já presenciei várias vezes. Enfim, é muito triste e esse trabalho mostra a necessidade de extinção de tal procedimento. Muito obrigada. nota muito interessante. Menina, ela nasceu para obstetriz. Isso, só um minuto, para começar os cinco minutinhos da avaliadora, eu queria que voltasse no slide porque passou muito rápido, não deu para tirar o print. Um segundinho só. Tá bom, rapidinho. Estou impressionando. E você também com a sua câmera, tá? Liga a câmera, por favor. Tá, é porque quando a gente faz o compartilhamento, a câmera automaticamente ela fecha. Sim, sim. Foi, agora eu vou lá. Foi, agora foi. bota em tela grande o slide, por favor. Tá. Vou tirar. Foi. Obrigada. Nada. Foi, Maria. Tudo bem? Gente, agora eu vou lá. Ela é o estereótipo ou da obstetra ou da neonatologista. dessa outra parte é só que a palavra eu não conheço, mas o obstetra eu conheço. Na neonatologista que cuida de resenacido. Ah, tá. Bom, eu achei, assim, o seu trabalho, até com complemento que você trouxe, é muito interessante. Até porque, até pouco tempo, eu não sei se a Carol sabe, se a Carol soube, houve várias campanhas, não só do governo, mas de outros órgãos também, falando sobre essa violência no parto, né? E isso é um assunto muito sério, isso é um grande tabu, assim como o trabalho do João, que fala sobre os transexuais, isso é um grande tabu, isso é um grande mistério. E é um assunto que tá aí, acontece, e as pessoas parecem que olham pro outro lado, viram a cara e vão embora. Eu vou contar aqui rapidinho, mas a minha mãe conta, eu tô com 33 anos, a minha mãe me teve com 22. A minha mãe conta que o médico subiu na barriga dela pra eu nascer. Isso há 33 anos atrás. graças a Deus, eu não tenho sequela nenhuma disso, graças a Deus, eu não tive problema nenhum com relação a isso. Mas assim, é... Deu sorte, Marina. Oi? Deu sorte. Deu sorte. check. A minha mãe conta que ela ficou com um roxo na costela umas duas semanas. Minha mãe contando, tá? Eu não sei até onde se é verdade ou não, mas minha mãe conta. Então, assim, é muito sério. E a Maria, ela trouxe isso de uma forma, assim, que eu fiquei super envolvida com... Acho que, assim, primeiro pela apresentação dela, pela segurança dela, pela paixão dela. Isso daí é muito visível, muito notório. E também por ela ter trazido esse relato. Eu acho que traz uma experiência muito mais humana do que, de repente, só a descrição de um método. falar com as causas e consequências desse método e dizer que esse método é um método errado. Ela trouxe por que esse método é um método discutível, por que que... E eu achei muito interessante também a parte de tirar essa... essa responsabilidade, vamos colocar assim, das postas do enfermeiro. Porque muitas pessoas acham que uma sala de parto, uma sala de cirurgia, é só o médico anestesista e acabou. Não é assim que funciona. Sei que, diante de cirurgia, eu posso falar por... Amanhã vou fazer dois meses que eu fiz uma cirurgia. É uma grande equipe. Então, assim, parabéns, Maria. Eu gostei muito da sua apresentação, muito segura. Eu sou uma pessoa assim... E se você quiser ir para a parte acadêmica, acho que é super válido, mas eu acho que você já faz um caminho meio que inverso do João e da Letícia. Você já é mais da parte mesmo cática, da parte mesmo de estar presente, de vivenciar, né, as experiências. Então, assim, meus parabéns. Gostei muito da sua apresentação, entendi direitinho o que é esse método. Já vamos saber quando tiver o meu, não sei, para ficar de olho. Mas, assim, parabéns. Muito segura, muito apaixonada pelo que faz e acho que isso faz toda a diferença. Obrigada. Maria Michele. Qual o nome da sua dupla que está aqui com o TCC? Ela está aqui. Ela está aqui. Ludmila. Então, a Ludmila tem cara de boazinha também. Então, agora eu estou entendendo por que vocês se juntaram para poder fazer o TCC, o projeto, né? As duas fofinhas. Vocês querem ir para qual? Obstetrícia ou Nel? Eu prefiro Nel. Eu vou para obstetrícia. Sem dúvida. Vocês nasceram para isso? Nasceram. E se vocês forem ficar apenas na docência, a sociedade vai perder muito. Eu espero que vocês fiquem na assistência. Que bom. Eu falo isso como profissional e como mãe que passou por violência obstétrica. Não deixem isso acontecer com ninguém. Porque eu sei que vocês na assistência, vocês vão prevenir que pessoas passem por exatamente tudo isso que vocês descreveram. Então, capacitem cada vez mais porque o amor pela coisa, vocês já têm. Já tem. Já tem. Eu não tive o prazer de ver a Ludmila. Sim. Ludmila falando. Mas a Maria, a Michele, gente, eu que não gosto de obstetrícia já quero fazer obstetrícia. Já amo. porque você vai vendo a paixão, né? E ela transcende. Não tem como. Em relação ao estudo em si, um ponto que me chamou muita atenção é que o tema, óbvio, você aborda a violência obstétrica, mas você não botou isso no título. E isso foi a melhor coisa que você fez. Melhor. porque hoje em dia tem muito título igual. E aí, no final, a gente não sabe qual é exatamente o foco que a pessoa quer seguir. Entendeu? Agora, vocês não, vocês já botaram uma coisa específica que foi a manobra, consequências. Então, já dá a entender que aquele estudo é sobre violência obstétrica e que tem um afunilamento aí. é uma coisa mais séria, mais específica, mais objetiva, mais coesa. Então, do ponto de vista de publicação, isso é excelente. Excelente. O que mais? Vocês e Leandra deram mole que vocês deixaram o modelo, conclusão ou considerações finais. Gente, isso daí era um modelo, era para vocês escolherem um ou outro. vocês botaram os dois. Os dois e cinco escolheram um, deram mole. Eu sei que isso daí foi esquecimento, acabou passando. Então, assim, geralmente, no caso de vocês, seria bom deixar considerações finais, porque vocês ainda fazem uma complementação. E uma coisa também muito importante que vocês caem na mesma situação do João Vítor e da Ana Carol. Vocês citaram um artigo e não botaram referência. Então, um artigo publicado em 2019. Então, imagina você sendo autor lendo aquilo. Caraca, citou meu artigo. Um artigo bom me citou e nem, sabe, falou do meu estudo e não me citou. Então, assim, isto é errado, isso não pode acontecer. Isso vocês precisam ficar bem atentos. ter um bom desenvolvimento, ordem cronológica dos fatos, sabe, e paixão no que faz. É isso. Não tem mais nada a acrescentar. Obrigada. publicamente. Me chama. Eu queria muito agradecer às três, que elas são maravilhosas, dou os méritos todos para elas, no caso, para as meninas, Leandra, Ludmilla e Maria Michele. Gosto demais das meninas e parabéns, meninas. Parabéns mesmo. Muito obrigada pela banca avaliadora, pelas considerações. A gente agradece. Foi tudo maravilhoso. Eu deixei o meu e-mail aqui no chat, caso alguém queira falar comigo depois. E, Larissa, encerramos? Oi, gente. Eu sou a Letícia, minha monitora também. Eu queria só, antes da gente encerrar, para todo mundo abrir a câmera, para a gente fazer um print de todo mundo, para mandar para o Cristiano e para todo mundo se inscrever no canal do Piquiúva no YouTube, que também seria muito bom para o evento. A hora que eu descobrir como faz isso, eu juro que eu me inscrevo. Eu sou a única que estou na praia, não sei como eu fiz isso, tá? Leila, você é maravilhosa. Parabéns por hoje, hein? Orgulho, define. Oi, estamos ouvindo? Cadê a Leandra? Cadê a Leandra? Leandra, eu falei seu nome errado, eu chamei vocês, Letícia, desculpa. eu sempre faço isso com os alunos, é meu diário, não é adiante. Desculpa. Larissa, está aqui? Eu estou, mas não tenho câmera, infelizmente. Não, tudo bem, você consegue tirar o print? porque o meu celular não pega tudo. Posso sim. E pior é eu, Mariana, eu não confundo, eu não confundo o nome de aluno, mas eu confundo o nome de filho. Gente, vamos abrir as câmeras. Karen, João, o João já abriu. E eu também. Abre e fica, gente, que se abrir e fechar e um fecha, outro abre, e eles não conseguem. Não, X. Para mim, está parecendo que não tem ninguém aberto, gente. Ah, gente, eu vou tirar aqui o print aqui. Aqui. dois, três e X. Pronto. Resolvido. Obrigada, professora. Não vai parar isso, por favor. Só para falar, gente, aqui no chat tem o 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 e agora para mim ainda está no bastante então vamos para o letícia dê um recado você tinha que fazer geografia depois, hein? Você tem o viés geográfico da coisa, hein? Vou contar uma coisa para vocês, vocês não vão ajudar. João está querendo roubar, a Marina está querendo roubar o João. Nada, eu trabalho com essa parte da geografia, eu trabalho com climatologia e meteorologia, mas o João quiser fazer alguma coisa na geografia, o trabalho dele é super aceito. mas a minha área é obstetrícia, gente, não tem como, eu amo muito obstetrícia, estava aqui assistindo a Maria apresentar só amores. Estou brincando, tá, João? É, gente, só para avisar que o formulário foi colocado no chat, todo mundo, o formulário de presença, aí todo mundo conseguiu achar? Sim, sim. Ah, então tá bom. Eu ainda não preenchi, tá lá embaixo? No chat? eu tinha esquecido de preencher, agora que eu vi aqui. Agora eu vi, aí você enviou de vez. Agora sei, tá bom. Tá? Tá ótimo. E quem foi a última aluna que apresentou o trabalho? Foi a Michelle, a Maria Michelle, não? Foi a Michelle? Foi, foi a Maria Michelle. Maria Michelle. Maria Michelle, você tem o meu número de celular? Você recebeu pelo e-mail? Recebi sim. Então, você pode me chamar agora, por favor? Sim, posso. Tá bom, obrigada, gente. Se inscrevam no canal do Piquiúva, muito obrigada por hoje. Ai, que fofo. O meu tá na escola. E é isso, gente, muito obrigada pelos trabalhos. Arrasaram, tá? Até a próxima, gente, muito obrigada. Até a próxima. Obrigada, gente. Parabéns. Parabéns. Parabéns, Carol. Parabéns, meninas. Se eu soubesse que era assim, tava bom. Foi tranquilo? Foi. rola e desabafo. Tá aberto, Dá outra mulher ali. Ai. Caminho.